Olá, muito bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença na participação deste webinário. Antes de agradecer ao AXE por esta iniciativa conjunta de estarmos aqui hoje a discutir este tema das máscaras e dos equipamentos de proteção individual. Antes de começar, passava então a palavra à doutora Lourdes Fonseca, presidente da AXE, para fazer uma pequena nota de abertura de boas-vindas. Muito obrigada, doutora Joana. Muito bom dia. Agradeço a participação de todos e, em primeiro lugar, agradeço a 4 Casas nesta parceria que temos feito e nesta preocupação que nós temos em estar a fazermos estes webinários com os nossos associados e não só, para poderem, no terreno, utilizar os conhecimentos e podermos ajudar naquilo que for possível. É isso que temos feito durante toda a parte pandémica e pós-pandémica. Qualquer questão pode ser endereçada e estamos aqui para ajudar. Se quiserem sugerir outros temas, também estamos na disponibilidade de recetivos para todas as ideias, numa vez que todos juntos poderemos, de uma forma mais fácil, resistir e ultrapassar aquilo que são as nossas preocupações atuais. Muito obrigada pela vossa participação. Muito obrigada, doutora Lourdes. Talvez, antes de começar, faça só uma breve apresentação. Meu nome é Joana Silveira Botelho e trabalho na 4 Casas há mais de 10 anos nesta área do direito da saúde. Atualmente estou a coordenar este grupo do direito da saúde e tenho dedicado essencialmente aos temas do direito farmacêutico, da prestação de serviços de saúde, do setor médicos. No fundo, tendo a dar apoio jurídico às empresas, todas as empresas e entidades que atuam no setor da saúde. E, vivendo uma crise de saúde pública, esta pandemia, a verdade é que tem estado a acompanhar bastante de perto tudo isto e várias questões que vão surgindo. O tema que hoje aqui me proponho a abordar, tentando não ser muito maçudo e não muita juridiquês, tem a ver com as máscaras e com os equipamentos de proteção individual. E dizer-vos que, portanto, vou tentar ser clara. De qualquer forma, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, o que se propõe, é que, no fundo, é durante a apresentação estarmos com os microfones desligados, mas estejam completamente à vontade para colocar através do Q&A aqui da plataforma ou através deste e-mail para webinars.com, qualquer questão que tenham. E, mesmo depois do webinar, se surgir alguma questão, alguma dúvida, também não hesitem em contactar-me, que depois no final da apresentação também estará lá os meus contactos. Este é um tema, portanto, que ponho aqui a falar, abordando aqui estes tópicos. E, começando, talvez, eu vou-me focar, sobretudo, nesta fase inicial da apresentação, nas máscaras. Portanto, mais à frente veremos que as regras para a produção, para a comercialização, abrangem mais equipamentos de proteção individual, mais dispositivos médicos, que não só as máscaras. Mas acho que é importante começarmos pelas máscaras, porque, do ponto de vista jurídico, surgem algumas questões que eu acho que é importante, pelo menos, termos sistematizado e conhecemos alguns conceitos para depois também ser mais fácil de perceber porque é que existem estas regras para a sua produção e comercialização, porque é que existem estas regras para a sua utilização e perceber um bocadinho que tipo de máscaras é que eu posso facultar aos meus colaboradores, ou aos meus clientes, ou quais é que eu devo utilizar. E, portanto, ia focar esta fase inicial nas máscaras e depois, quando passarmos para o regime da produção e da comercialização, já veremos que é um pouco mais abrangente. E tudo isto começa com, ou melhor, esta discussão ou estas questões nascem de uma obrigação legal que surge no início do mês de maio, de, em alguns locais, ser obrigatório o uso de máscara. O que a lei nos vem dizer é que é obrigatório o uso de máscaras ou viseiras em espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços e de acesso ao público, edifícios de uso público, nas escolas, nos estabelecimentos de ensino, nas creches, nas salas de espetáculos e similares, no transporte coletivo de passageiros e em eventos organizados em espaços fechados. O que a lei nos diz é esta obrigação de utilizar máscaras ou viseiras. Vamos nos focar aqui nas máscaras e já vão perceber porquê. Antes do início de maio, esta obrigação entrou em vigor a 3 de maio, existiam e fomos assistindo a orientações e recomendações por parte das nossas autoridades de saúde, que começaram no fundo apenas com uma recomendação para o uso de máscara por profissionais de saúde ou pelos doentes. Depois evoluiu-se e avançou-se no sentido de recomendar o uso de máscara na comunidade para algumas situações, nomeadamente nos espaços públicos ou de atendimento ao público. E finalmente, em maio, no dia 3 de maio, com uma alteração que houve ao Decreto-Lei 10A, passou a ser obrigatório o uso de máscara nestes locais. O que a lei não nos diz é que tipo de máscara é que eu devo utilizar ou é que esta obrigação, para eu dar cumprimento a esta obrigação, eu enquanto utilizador deste espaço ou enquanto operador ou enquanto entidade que explora estes espaços, que tipo de máscara é que eu devo utilizar, sendo que, além de existirem várias no mercado, do ponto de vista jurídico, existem enquadramentos legais e regulamentares diferentes. E, essencialmente, dividem-se em três categorias. Nós podemos qualificar as máscaras e, no fundo, as máscaras que visam dar cumprimento a esta obrigação de utilizar a máscara. Temos as máscaras cirúrgicas, temos as máscaras autofiltrantes, semimáscaras de proteção respiratória. Aqui vou, com uma questão de simplicidade, chamá-los de respiradores. E, por fim, temos as máscaras comunitárias ou as máscaras sociais ou as máscaras não cirúrgicas ou até as máscaras de tecido, já vamos ver um bocadinho em pormenor, mas para terem uma ideia, no fundo, são estes três são os tipos de máscara que devem ser utilizados. Vamos começar pelas máscaras cirúrgicas. As máscaras cirúrgicas, até vou avançar aqui e já volto atrás, são estas que vemos aqui. Eu acho que a maioria de nós as conhece e elas já existiam há bastante tempo e, tendo em conta a finalidade a que se assinavam, são qualificadas como dispositivos médicos e veremos porquê. A máscara cirúrgica tem como objetivo ou tem como finalidade cobrir a boca e o nariz de um profissional de saúde, de forma a minimizar a transmissão direta de agentes infecciosos entre o profissional de saúde e o doente. A finalidade deste artigo, deste equipamento, é proteger a saúde e a segurança do doente. Com base nesta finalidade, este tipo de artigo, este tipo de produto, é qualificado no nosso ordenamento jurídico como um dispositivo médico. E um dispositivo médico é um tipo de produtos que tem regras próprias para o seu fabrico, para a sua colocação no mercado, para a sua comercialização, para a sua publicidade, para a sua utilização até em alguns casos. E a máscara cirúrgica é qualificada como um dispositivo médico precisamente porque, no fundo, a definição legal que temos de um dispositivo médico é precisamente algum equipamento, algum até software, material ou artigo destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de, aqui eu pus um elenco da definição, mas para o que nos interessa neste caso é para fins de prevenção, de controle, ou tratamento, ou tonoação de uma doença. A máscara cirúrgica qualifica-se como um dispositivo médico porque, no fundo, ela teve como objetivo, teve como finalidade, quando foi concebida pelo fabricante, que se destinasse a prevenir, a minimizar a transmissão de agentes infecciosos de um médico para o direito. Portanto, é qualificada como um dispositivo médico. A máscara cirúrgica já veremos aqui as regras que existem depois para a sua comercialização. Depois temos uma segunda categoria de produtos, também já prevista na nossa legislação há bastante tempo, que são os respiradores. E que, qual é a diferença, pelo menos conceptual, eu acho que hoje em dia todas essas distinções, depois na prática, acabam por esvanecer um pouco, mas a verdade é que é preciso olhar, no fundo, para as finalidades originais, para percebermos porque é que elas estavam enquadradas em determinado tipo de categoria de produtos, para depois conhecermos as suas regras e para as podermos perceber melhor. Os respiradores, ou estas máscaras autofiltrantes, que são estas que vemos aqui, tipicamente, e no fundo, têm uma finalidade distinta da máscara cirúrgica, porque estas destinam-se a proteger o utilizador da máscara. Enquanto na máscara cirúrgica ela destina-se a proteger o doente, portanto, que não está a utilizar a máscara, esta destina-se a proteger o utilizador contra um ou mais riscos suscetíveis de ameaçar a sua saúde ou segurança. Tipicamente, elas são utilizadas também por profissionais de saúde, mas também por trabalhadores e por fábricas de indústrias, onde há poeiras, onde há resíduos, e no fundo, destinava-se à sua proteção. Então, também, têm já uma qualificação muito própria e já muito estabelecida como os chamados equipamentos de proteção individual, os tão famosos EPIs, que agora temos ouvido falar bastante. Os equipamentos de proteção individual também têm um regime próprio, estabelecido num regulamento comunitário, que depois foi implementado em Portugal através de uma outra lei, e que, basicamente, são, no fundo, aqui há quase uma coincidência entre a máscara, os respiradores, e aqui a definição, vivamente concebidos e fabricados para serem envergados ou manejados por uma pessoa para a sua proteção contra um ou mais riscos para a sua saúde ou segurança. Portanto, estes dois tipos de artigos de produtos já existiam, tinham esta qualificação e tinham determinadas regras. O que é que surge, de novo, com a pandemia? Surgem as máscaras para uso social ou as máscaras comunitárias, que, no fundo, não são nem dispositivos médicos, nem equipamentos de proteção individual, portanto, são uma nova categoria de produtos que foi criada para, no fundo, dar aqui alguma, portanto, no fundo, quando se recomendou o uso da máscara comunitária pela população em geral, portanto, era também preciso fazer-se chegar estes artigos, estes produtos à população. Portanto, criou-se aqui este tipo de artigos, são artigos testes, que não tinham qualquer tipo de classificação, não estão previstos na legislação, é um facto, mas a verdade é que as autoridades competentes, as autoridades de saúde, criaram esta categoria e não só criaram esta categoria, como criaram as regras e os requisitos que a produção destas máscaras deve atender de forma a que seja, efetivamente, uma forma de proteger as pessoas e, no fundo, tentar limitar a transmissão do vírus na comunidade. Vimos o que é que são cada um, que tipo de máscaras é que existe e estou agora, de uma forma muito rápida, a perceber, por um lado, qual é que é a relevância na utilização de conhecer este tipo. As autoridades de saúde tendem em conta a finalidade a que se funcionavam, por um lado, e também, naturalmente, no fundo, a escassez de alguns produtos no mercado, veio também sugerir regras de utilização para cada tipo de máscara. E, portanto, aqui olhando de forma muito rápida, temos os profissionais de saúde e os doentes devem utilizar os respiradores. E os respiradores, dentro dos respiradores, dentro das máscaras cirúrgicas, existem, depois, vários subtipos, subcategorias em função do seu nível de desempenho e do seu nível de segurança. E para os profissionais de saúde e para os doentes, que são aqueles em que, no fundo, se confere que se deve dar uma proteção maior, as máscaras que devem ser utilizadas são os equipamentos de proteção individual, os EPIs, os respiradores de tipo FFP2 e FFP3, são aqueles que conferem uma maior proteção, ou então as máscaras cirúrgicas do tipo 2 e do tipo 2R, portanto, também existem três tipos de máscaras cirúrgicas, estas são, dentro das máscaras cirúrgicas, o tipo 2 e o 2R, que oferecem mais proteção, não reutilizáveis, de preferência com marcação CE, já veremos o que isso significa. Mas, portanto, no fundo, estas são utilizadas pelos profissionais de saúde, depois, o nível abaixo, digamos assim, temos os profissionais que não são de saúde, mas têm um contacto frequente e permanente com o público e devem usar as máscaras cirúrgicas tipo 1, portanto, o nível abaixo das anteriores, ou as máscaras comunitárias, portanto, o artigo 10, mesmo dentro das máscaras comunitárias, existem requisitos diferentes, relativamente ao desempenho, uns mais fortes. E, por fim, para a comunidade em geral, para os profissionais que não estejam em teletrabalho, a utilização da máscara comunitária e aquela que oferece menos proteção. Aqueles lugares, vamos então olhar para as regras, já não na vertente da utilização, mas se algum de nós tivermos interesse em fabricar, produzir algumas destas máscaras, em comercializá-las, em importá-las, em colocá-las no mercado. A que regras é que temos que atender? E aí também interessa muito esta classificação que fizemos anteriormente. Consoante o tipo de máscara que eu queira produzir, tenho requisitos diferentes. Os dispositivos médicos, quando estamos a falar de máscaras cirúrgicas, são dispositivos médicos e existe já um regime geral, como já referi, para a sua colocação no mercado. Os dispositivos médicos, para serem colocados no mercado, têm que, no fundo, corresponder a uma série de exigências e que é através da marcação CE, que é uma marca que se apoia no dispositivo, por parte do seu fabricante, como prova de que cumpriu todos os requisitos que lhe eram aplicáveis. Existe também este dossiê técnico, vemos aqui esta norma EN 14683-2019, que é, pois dentro dos dispositivos médicos, dentro destas regras gerais que estão previstas nas diretivas comunitárias e depois nas normas nacionais, existe para cada tipo de dispositivo médico, e este dispositivo médico é um mundo dos dispositivos médicos, portanto começamos nestas máscaras cirúrgicas, nos pensos rápidos e vamos até equipamentos hospitalares e de radiologia e de radioterapia. Portanto, naturalmente que em termos técnicos depois cada um tem as suas especificidades. Para as máscaras cirúrgicas existe esta norma que tem as suas especificidades e que estabelece os seus requisitos relativamente à filtração, à primordialidade das máscaras ao ar, à resistência, portanto é daí, consoante as suas características que são classificadas em vários tipos, aí também sai a elaboração de uma declaração de conformidade e por fim, no nosso ordenamento jurídico, existe também um processo de autorização, não será bem uma autorização, mas eu acho que no final é, chama-se notificação, junto do Infarmed, que é a entidade competente pelo setor dos dispositivos médicos, se eu quiser prosseguir as atividades de fabrico de dispositivos médicos, tem que adaptar aos requisitos da atividade de fabrico em geral e tem que perder uma notificação ao Infarmed. Com a pandemia e com a necessidade de, no fundo, termos este tipo de produtos e equipamentos acessíveis a todos, foi criado o regime excepcional para o fabrico destes dispositivos médicos. Este regime excepcional nasce de uma recomendação da União Europeia, no sentido de pedir aos Estados-membros que tentem de alguma forma suavizar ou flexibilizar ou até isentar as entidades em algumas situações de cumprir com todos os requisitos, tanto para os dispositivos médicos, para o fabrico, comercialização, como também para os equipamentos de proteção individual. portanto, este regime chegou-nos, chegou ao Ordenamento Jurídico Nacional, em Abril, através da Procurso-Lei 14E, e que cria, de facto, um regime excepcional para, não só para máscaras, mas para alguns equipamentos de proteção individual e dispositivos médicos que são considerados essenciais no combate ao vírus. E, portanto, no fundo, estamos a falar das máscaras cirúrgicas, estamos a falar de toucas, de fatos de proteção, de viseira, de zaragatôs. O Decreto-Lei tem uma listagem dos dispositivos e dos equipamentos que podem beneficiar deste regime excepcional. Para o fabrico, o que é que nós conseguimos? Que, em determinadas situações, e, acima de tudo, para alguns dispositivos, de facto, não seja exigido o fabrico com a marcação CE. E, portanto, aí, pode ser fabricada as máscaras cirúrgicas sem a marcação CE, portanto, sem cumprirem, aparentemente, com todos aqueles requisitos estabelecidos nas diretivas comunitárias e na legislação nacional, mas têm que cumprir com normativos de saúde, segurança e desempenho que são indicados pelo IFAR-MED. E, neste caso, no fundo, os normativos que foram indicados pelo IFAR-MED são equivalentes às normas comunitárias. Portanto, aqui é verdade que não passamos pela marcação CE, mas, na realidade, temos que fazer prova de que cumprimos com requisitos técnicos semelhantes. Ainda assim, quando não temos a marcação CE, este deve ser levado à avaliação destes requisitos de segurança, deve ser submetido ao IFAR-MED para apreciação previamente à sua colocação no mercado. Ainda assim, o fabricante tem depois um prazo de seis meses para se adaptar, ou seja, se decidir, de facto, cumprir com os requisitos comunitários, então deve fazê-lo e informar o IFAR-MED nesse período de seis meses. Ninguém nos diz, na lei, nem nas orientações, o que é que acontece se eu não me adaptar neste período de seis meses, mas, a partir do que se defende, é que, nesses casos, não deixa de ser possível o fabricante nestas circunstâncias. No caso dos respiradores, nos equipamentos de proteção individual e aqui, noutros, que estejam previstos neste decreto-line. Existe também um regime geral parecido com o dos dispositivos médicos no que respeita ao procedimento, que também temos uma marcação CE, no fundo a marcação é um procedimento de verificação de determinados requisitos, aqui os requisitos são uns, para as máscaras dos dispositivos médicos são outros, mas é relativamente semelhante para os dispositivos médicos, com as suas especificações. Foi também previsto o regime excepcional, neste caso para o fabricante também semelhante aos dispositivos médicos, portanto, no fundo, é possível o fabricante de algum tipo de equipamento de proteção individual sem a marcação CE, desde que cumpra com especificações técnicas equivalentes às normas comunitárias, foi isso que foi também definido para a ASAI, que haja uma prévia notificação à ASAI, não é necessário haver uma autorização, mas há uma notificação prévia e depois também temos este prazo de três meses para adaptação. Regime excepcional, não que isto resulte exatamente destes decretos-lei, mas acima de tudo resulta das nossas orientações e recomendações das autoridades de saúde, é o fabricante das máscaras sociais, tanto apesar de não terem estas regras tão restritas ou tão exigentes como os dispositivos médicos e os EPIs, a verdade é que para serem fabricadas, cumprirem este propósito de protegerem a comunidade, têm que seguir determinados requisitos técnicos, que são destas normas técnicas aqui elencadas e depois passar pelo selo do CITF, que é a entidade com competência para tal. Notificação também à ASAI e elaboração de um dossiê técnico. Vou ter que acelerar aqui um bocadinho, mas passamos para o regime de importação de máscaras. Temos o regime geral previsto para os dispositivos médicos, temos o regime geral previsto para os dispositivos médicos e nos diz também que eu quero importar dispositivos médicos, se eu quero importar também dispositivos médicos, que regras é que eu tenho que cumprir e a posição da marcação C é uma delas e também, no caso dos dispositivos médicos, estar devidamente autorizado para ter notificado a minha atividade de distribuição por grosso. No regime excepcional, é possível também, há aqui uma ligeira diferença relativamente ao fabricante, é possível suavizar, flexibilizar-se um pouco mais o regime e o que temos é a possibilidade de importação de máscaras cirúrgicas sem marcação CE, possibilidade que quando isto não acontece existem duas hipóteses, uma que é no fundo de, não temos marcação CE, mas fazemos prova de que cumprimos requisitos equivalentes, comunitários, no Infarmed, que é a entidade responsável pelos dispositivos médicos, veio dizer quem é que considerava ser um requisito equivalente de que é a entidade e é da American Society for Testing Materials apenas. No entanto, se ainda assim, eu quiser importar uma máscara cirúrgica sem marcação CE, sem os certificados equivalentes da American Society for Testing Materials, é possível ainda, através da emissão do parceiro de débit do Infarmed, importar e importar este tipo de dispositivos sem a marcação CE e sem os certificados equivalentes. Os respiradores, portanto, no fundo o regime geral é semelhante, o regime excepcional também é o mesmo, simplesmente a ASAI, que é a entidade aqui responsável pelos equipamentos de proteção individual, no fundo, no fundo, para os certificados ou documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos equivalentes, admite muito mais entidades de muito mais países do que o Infarmed. As máscaras sociais, apesar de que aqui não está previsto, mas a verdade é que nós temos assistido a isto, de importação de máscaras sociais, as máscaras técnicas, aí o que se recomenda, de facto, é que haja o cumprimento das especificações técnicas, uma verificação das especificações técnicas, sou pena de cá ser um pouco inútil a sua utilização, à medida em que não protege efetivamente a comunidade. Para terminar, e também tem estado muito na ordem do dia, e temos ouvido muito as questões das apreensões, das máscaras, máscaras que não estão certificadas, compra pelo Estado de equipamento que também não está certificado, chamar a atenção para o seguinte, para este regime excepcional do fabrico e da comercialização, da importação deste tipo de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção individual, nós não temos prevista uma sanção, um incumprimento para o não cumprimento das regras excepcionais. Portanto, nós aí o que temos que nos escorrer é, vamos verificar qual é que era o regime geral previsto em cada um destes diplomas para o incumprimento das regras gerais. E neste caso, atenção, porque de facto as coimas são elevadas, portanto, a não conformidade com os requisitos de fabrico, importação e comercialização de dispositivos médicos, dá-nos coimas que podem variar entre os 2.000 euros ou até 15% do volume de negócio da entidade responsável, e exceções acessórias como a apreensão de dispositivos médicos. No caso dos equipamentos de proteção individual, como os respiradores, as coimas, um bocadinho mais baixas, mas também são altas. O que significa que, se uma empresa está a fabricar uma máscara cirúrgica, sem cumprir, no fundo, o abrigo deste regime excepcional de manter a marcação CE, se ainda assim não cumpre os mínimos exigidos para o regime excepcional, depois o incumprimento será através do regime excepcional, assim dizer. E o mesmo para os EPIs. Pronto. Mais recentemente, e noutra perspectiva, que é, no fundo, o incumprimento, o que é que acontece se não utilizarmos, não cumprimos esta obrigação da utilização de máscaras. E aí, foi recente e foi estabelecido uma coima um bocadinho mais elevada da que estava prevista, e, portanto, os coimas podem variar entre os 100 e os 5 mil euros para as pessoas coletivas. E, pronto, sempre é um pouco mais dissuasor do que estava previsto. Incluí também aqui este espaço, apenas para vos chamar a atenção, a propósito da comercialização, e mais na perspectiva da comercialização destes produtos, que a porcentagem do lucro também destes dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual foi limitada a um máximo de 15%. Pronto. Eu não me queria alongar muito mais, até para poder responder a algumas questões. De qualquer forma, havia bastante mais coisas que eu gostava de ter dito e gostava de vos dizer, e podíamos discutir aqui bastantes temas, mas, por acaso, alguma questão surgir interessante, ou não tivemos tempo daqui a abordar, deixo também aqui o meu contacto, para caso seja necessário. Eu tenho já aqui algumas questões que nos foram colocadas, para vos responder. sendo que a primeira que eu gostava aqui de abordar, que nos foi colocada, foi, no fundo, relativamente a esta obrigação do uso de máscaras, de perceber de quem é que é a responsabilidade de fornecer máscaras e equipamentos. Se é da empresa, se é do colaborador, se há aqui uma responsabilidade partilhada ou não. Bom, agradecer desde já a questão, que é, de facto, muito evidente, e dizer-vos o seguinte. Nós, no fundo, na lei, o que temos previsto é esta obrigação do uso da máscara. A obrigação do uso da máscara é esta contratação do uso da máscara. E não temos muito mais. Temos um artigo que nos diz que as entidades responsáveis pelos respectivos espaços e estabelecimentos onde é obrigatório utilizar a máscara, devem promover o cumprimento do disposto na lei, neste artigo. Promoção do cumprimento. É um pouco vago, mas, a meu ver, não estabelece aqui, propriamente, uma regra sobre de quem é que é a obrigação de disponibilizar as máscaras e os equipamentos. E aí, sobre a questão colocada, eu acho que não entendo na lei que, no fundo, nos deu esta obrigação de utilizar máscara. Não havendo uma resposta clara, nós vamos ter que nos correr das regras de direito laboral e, portanto, na relação entre trabalhador e empregador, que não serei a pessoa certa para falar sobre isso, mas, quer dizer, de uma forma muito simples ou vá muito básica, aí o que tem acontecido é que, nestes casos, em princípio, se no fundo é uma regra estabelecida pelo empregador da utilização da máscara, em princípio, será o empregador a disponibilizar a máscara aos seus colaboradores. Mas, pronto, e também me parece que aqui não haverá muita forma de fugir, portanto, em princípio, a responsabilidade de fornecer a máscara, na relação trabalhador-empregador, será do empregador. Nós, por acaso, tivemos aqui uma situação de um cliente no escritório que não tem tanto a ver com a relação trabalhador-empregador, mas que estava relacionada com este tema da utilização das máscaras. E era relativamente a um cliente nosso que presta serviços de segurança e presta serviços de segurança a uma determinada entidade que tem um espaço em abertura pública, etc. E a questão que se colocava, o que o nosso cliente nos queria saber é que esta entidade explorava o espaço e exigiu que, no fundo, este é o nosso cliente, a dos seguranças que estavam a prestar a este serviço de segurança, exigiu que utilizassem um determinado tipo de máscara, neste caso era das que ofereciam a maior proteção, FFP2 e FFP3, que os seguranças utilizassem este tipo de máscara, que representava. Era um custo muito mais elevado e, portanto, a questão colocou-se que é obrigatório ou não eu, no fundo, seguir esta recomendação? Quem é que suporta o custo destes artigos? Sendo que é um custo muito mais elevado e é ou não obrigatório eu ter estas máscaras? Tentamos aqui um bocadinho a olhar também para esta regra da promoção do uso para ver se por aí conseguíamos, no fundo, que a obrigação de suportar o custo fosse do fundo da entidade que explora o espaço e não da empresa que presta o serviço e não conseguimos. A verdade é que, do ponto de vista estritamente de jurídico e de análise, não chegámos a essa conclusão. E, portanto, por um lado, nós não temos aqui propriamente uma obrigação que no uso de cada tipo de máscara. Por outro, também não temos aqui regras sobre a repartição dos custos e, portanto, no final, a questão reconduzia-se a uma questão de análise da relação contratual e, eventualmente, uma questão da atração das circunstâncias naquele contrato e com a assunção daqueles... de qualquer forma, se depois a pessoa com esta questão quiser mais do ponto de vista laboral abordar aqui ou aprofundar, estamos completamente disponíveis para o efeito. Uma outra questão colocada, também já não estamos com muito tempo, mas que aproveito para responder porque, no fundo, está relacionada com isto que é, no fundo, se há uma obrigatoriedade no tipo de máscara que se deve utilizar. Ou seja, se está previsto que os médicos usem determinada máscara ou que os funcionários de transportes públicos usem outra, o tipo de máscara não resulta de uma obrigação legal. Portanto, nós o que temos, e eu isso acho que é muito claro, é que a obrigação do uso de máscara é uma obrigação legal e que só faz sentido se eu utilizar máscaras que estejam devidamente certificadas e com o enquadramento legal. E, portanto, aí temos as máscaras de 50% de dispositivos médicos, 50% de proteção individual e, agora, mais recentemente, as máscaras sociais. Agora, aquela utilização, aquelas regras de utilização que vimos são recomendações das autoridades de saúde, portanto, não têm um caráter obrigatório. Última questão que eu vos queria colocar, que eu vos queria responder, porque sou pena de se também aqui ultrapassarmos muito o nosso tempo, tem a ver com as máscaras que têm visto e as máscaras caseiras, aquelas máscaras feitas em casa, se podem ou não ser utilizadas. O Infarmed, as autoridades de saúde já se pronunciaram sobre isso e parece que até em tempos teve essa possibilidade em aberto de, eventualmente, ser uma hipótese, mas não é. Ou seja, neste momento, as máscaras feitas em casa não cumprem com os requisitos, nomeadamente para as máscaras sociais, nomeadamente passarem por uma certificação de uma entidade terceira e, portanto, não conferem a proteção que se pretende com estas regras, com estas normas. E pronto, eu acho que tentei responder aqui a algumas questões. Se tiverem mais alguma, não hesitem em contactar-nos. Muito obrigada pela vossa atenção, pelo vosso tempo e, doutora Lourdes, se não houver mais nada, também do seu lado. Não, muito obrigada pela apresentação, tudo excelente. E só queria fazer aqui uma pequena questão. Como estamos a falar de dispositivos médicos, estes dispositivos médicos estão sujeitos também ao pagamento da taxa de comercialização? Estão. Estão. Ou seja, pelo menos... Mesmo que estamos a falar das máscaras sociais? Não, as máscaras sociais... As máscaras sociais, não. Não, as máscaras sociais, não. As máscaras sociais, não. Na verdade. Elas não têm propriamente um enquadramento legal, no sentido de que não estão previstas em nenhum diploma e, portanto, não estão... São as restantes e os restantes equipamentos. Os dispositivos médicos, sim, exatamente, sim. Está, por acaso, só uma última nota. Só uma curiosidade, este regime que prevê esta excepcionalidade nas regras da importação e da comercialização e da comercialização das máscaras, será alterado muito em breve. Não será uma alteração muito material, mas já foi, inclusive, promulgado o diploma que faz a alteração pela presidência e, portanto, em breve veremos uma alteração a este regime. Creio que não será nada de muito material e tem mais a ver com, no fundo, algumas correções do tipo de equipamentos que podem ser aqui utilizados. Havia aqui algumas confusões porque, a propósito da utilização, a listagem diz-nos, por exemplo, máscaras cirúrgicas para uso por profissionais de saúde de uso único e reutilizável. Estas são previstas pelo regime excepcional. Mas, depois, as regras de utilização das autoridades de saúde, para as máscaras a serem utilizadas por profissionais de saúde, é que não devem ser reutilizáveis. Por exemplo, temos aqui máscaras cirúrgicas para uso social. Aqui podia haver alguma confusão com as máscaras sociais. Há aqui uma outra norma que eu acho que vai ser aclarada. Não prevê-se que haja aqui alterações materiais. Muito obrigada pela assistente apresentação. E nós vamos continuar em contacto e fazer mais associações destas de interesse para todos os associados e não associados, portanto, às pessoas que se querem juntar a nós. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.